Amanheci sozinho Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não deslita e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou em mim e teu amor é que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Linda Só você me fascina Te desejo muito além do prazer Te desejo muito além do prazer Faz, faz, faz parte de mim Faz, faz parte de mim Faz, faz parte de mim Me invento outra vez Vem, 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 conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis de amor Só eu e você Vem, 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 pensa Vem pra mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos versões Só eu e você Mil beijos de amor Mil beijos de amor Vem Vem fazer diferente Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos versões Só eu e você Liga Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Oh Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Tudo pode vencer Oh Linda Só você me fascina Te desejo Te desejo Muito além do prazer Oh Vista Meu fruto em teu corpo E me ama Como eu amo você Oh Linda Conte a mim teu segredo Oh Meu sonho Diga quem é você Oh Vivo Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Tente mais tenha medo Tente mais tenha medo